Olá, como vão? Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho a respeito de opções de mesclas para tratamento facial. Mas antes até da gente começar, eu vou falar com você a respeito de algumas opções, mas queria te lembrar algumas informações que elas são básicas e te ajudam muito no seu dia a dia. A primeira é a diferença entre uma ampola e um frasco ampola. Diferença dos dois. O que acontece aqui de diferente nessas situações? Esse, que é a ampola, é diferente do frasco ampola no sentido de fracionamento. Esse frasco, o frasco ampola, ele tem uma característica que é muito interessante, principalmente quando a gente trabalha com substâncias que são mais caras. E eu uso parte dela. Aqui, por ter essa borracha, essa parte cinza que você está vendo, ela por ser de grau farmacêutico, ela permite que seja perfurada de seis a dez vezes. É claro que, por exemplo, um volume que você tem num frasco desse, não é suficiente para você perfurar dez vezes, vai? Cinco, talvez, seja um bom número. Porque se você pensar aqui, nesse frasco que tem três ml, e eu posso fazer, por exemplo, a utilização de meio ml por sessão associado a uma outra substância, então eu posso perfurar aí cinco vezes esse frasco sem ter grandes problemas. A única coisa que a gente não pode é ter aqui uma agulha perfurando esse frasco durante todo o tempo. Isso a gente não pode, né? Então, se a gente coloca a agulha, uma agulha que só foi utilizada para essa substância, aspiro, descarto a agulha, vou em outro frasco, aspiro mais uma quantidade com uma agulha só utilizada nesse frasco, eu não promovo a contaminação ou a mistura dessas substâncias e assim eu garanto sua estabilidade. Quanto tempo que você pode utilizar esses frascos dessa forma? Eu posso usar durante todo o prazo de validade, se eu tiver esse cuidado de pegar uma agulha nova, aspirar daqui a quantidade que eu necessito, meio ml, 1 ml, vai depender aí do seu perfil. E chegar no outro frasco também, aspirar com uma agulha nova, na mesma seringa que é para a gente fazer ali a mistura da nossa mescla, mais, novamente, a quantidade que eu preciso, meio ml, 1 ml. E assim, os frascos ampolas, eles facilitam o que a gente chama de fracionamento do produto que a gente tem em mãos. Isso a gente trabalha muito bem e com muita facilidade. Agora, já aqui, a ampola, ela não te permite fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, se eu romper, se eu quebrar essa ampola, abrir, expus, eu tenho que usar imediatamente. E aquilo que eu não usar, vou ter que descartar. Então, essa é uma dica inicial para que você pense em otimizar o seu produto e assim você também ter menos custo para produzir as suas mesclas, aumentando a sua rentabilidade. Então, o primeiro conceito é esse. Não se arrisque em guardar uma ampola depois de aberta. Tem pessoas que falam, professor, eu posso colocar num VedaFilm aqui e colocar na geladeira? Não. Sabe por quê? Você pega aqui, por exemplo, essa ampola que está na minha mão é vitamina C. Vitamina C oxida com uma facilidade muito grande, principalmente na concentração que a gente usa na mesoterapia. Que a gente usa essa substância a aproximadamente 20%. A grande maioria dos laboratórios fornecem um produto a 20%. Então, o poder oxidativo dessa substância é muito grande e rápido. O que vai acontecer? Daqui a duas, três horas, a substância já perdeu as suas propriedades que a gente esperava. De hidratação, rejuvenescimento, de ação antioxidante e tudo mais. Ela perdeu. E isso tudo se transforma numa outra substância. Porque quando a substância se degrada, ela não simplesmente deixa de existir ou simplesmente perde a concentração. Ela se transforma em outras substâncias. Se transformando em outras substâncias, a gente precisa entender o grau de toxicidade que ela pode promover para o meu organismo. Porque assim, tudo que a gente injeta no organismo, ele é reconhecido imediatamente como uma substância estranha. Se é uma substância com característica estranha para o nosso organismo, a primeira resposta dele vai ser ir contra. Ou seja, ele desencadeia um processo inflamatório que ele tem ali como objetivo defender o nosso organismo contra aquele agente invasor. Então, se o produto se degrada e ele vai formar um produto de degradação, se for algo que seja não nocivo, não vai trazer alteração nenhuma. Ok, o organismo vai ter aquela resposta inflamatória inicial e daqui a pouco está tudo bem. Agora, se for alguma coisa que seja nociva, aí a gente vai começar a perceber situações que são situações mais complexas. Você pode perceber a formação de uma vermelhidão mais intensa, um aquecimento excessivo daquela região, a formação de pústulas com secreção ou sem secreção. Então, eu preciso ter esse cuidado com a conservação do meu produto para que eu não desenvolva esse tipo de problema no meu cliente. E hoje, a nossa ideia aqui é trabalhar com preparações, uma sugestão aqui, ou duas, ou três, vamos ver, de preparações faciais. E toda vez que a gente trabalha a face, a gente tem alguns desafios. Primeiro, o tecido da face, ele é muito mais sensível do que no resto do corpo. Então, processos inflamatórios, eles vão ser mais expressivos na face do que, por exemplo, no abdômen. Então, isso você já sabe, mas eu só estou te aguçando a desenvolver sua linha de raciocínio. Então, consequentemente, a gente vai utilizar menos volume, que também é uma área menor comparada a outras regiões que normalmente a gente trata. Ok, também. E se eu tiver algum tipo de complicação, isso vai estar evidente para todos verem. Se eu tenho uma intercorrência no abdômen, a roupa cobre. Agora, se eu tenho uma intercorrência na face, todo mundo fica vendo, perguntando o que aconteceu, como que fez, onde fez. E isso é um fator complicador, tanto para você, quanto para o cliente. Então, a gente precisa ter esses cuidados na conservação, no fracionamento de produto. E você vai conseguir ter daí a resposta que você deseja com o mínimo de comprometimento possível, com o mínimo de intercorrência possível. Então, isso é demais de importante e só essa dica vale ouro. Mas, eu quero conversar com você também a respeito de uma preparação que eu gosto muito de fazer e faço ela com sucesso. E também me faz ter um bom resultado, até um melhor resultado do que usar substâncias isoladamente e ter um custo mais reduzido. Então, eu vou te mostrar aqui três opções de como você pode trabalhar a mescla facial, de forma que você atinja um bom poder de hidratação. E fazendo assim um bom tratamento e ter ótimos resultados e gastando menos do que você gastaria inicialmente com padrão de biossegurança. com integridade, com substâncias que têm as características que a gente deseja sem interferir nos nossos resultados. E também com a economia, aquela economia limpa, sabe? Não é aquela economia suja, feita de qualquer jeito. Não, é uma economia limpa. Aquela economia que vai te deixar dormir em paz e quando você olhar para o seu cliente vai falar assim, legal, foi bom demais ter feito dessa forma. Ele está satisfeito, eu também estou satisfeito. Então, esse é o nosso desafio. Então, vamos agora ver quais são as mesclas que eu te faço sugestão e quero que você aprenda com isso e pratique no seu dia a dia. Então, vamos lá. Agora, eu vou projetar a folha de sulfite aqui que eu vou usar para rabiscar, para você entender essa linha de raciocínio. Então, vamos lá. Uma mescla que eu gosto muito de trabalhar com ela é essa combinação aqui. Rejuvenescimento mais ADN, que é o que a gente chama de skin, skinbuster, que é composto de ácido hialurônico não reticulado. Então, ele não é um preenchedor putâneo, como a gente tem o costume de encontrar o ácido hialurônico com uma função hidratante mais específica e mais duradoura. Então, esse skinbuster, esse de rejuvenescimento, olha aqui, ele tem aqui uma, nessa composição que eu coloquei para você, tem todos os componentes aqui de forma detalhada, mas de modo resumido, eu tenho que te dizer que a gente tem aqui 13 vitaminas, as principais vitaminas que são relacionadas ao poder hidratante, tenho 23 aminoácidos, 2 agentes redutores, mais 6 ácidos nucleotídeos, né? Então, essa combinação aqui nos dá o que a gente chama de super hidratante. bacana, ele é muito legal, ele traz aquele efeito que a gente gosta, mas para a gente otimizar isso, potencializar o efeito hidratante, eu gosto dessa substância que chama ADN. O ADN, ele é uma combinação de ácido hialurônico também, não reticulado, né? Mas ele tem uma forma de gel, que traz aquela característica hidratante e mais duradoura, vamos dizer assim. Ela é mais rápida para o cliente perceber a combinação que você está fazendo para receber o poder hidratante, ele percebe isso mais rápido. E também, aqui a gente transforma num produto mais econômico, por quê? Se você pegar uma ampula aqui de Skin Buster, ela custa mais ou menos, vou arredondar aqui, 150 reais. Um ADN, ele custa mais ou menos, deixa eu dar um chute aqui, por volta de 30 reais. Então, você já consegue perceber que daqui para cá, tem uma diferença de 5 vezes do preço. E o que eu gosto de fazer para potencializar resposta, efeito e ter economia? Eu combino, eu combino o ADN mais Skin. E isso vai depender do quanto de área que eu quero tratar, qual a extensão dessa área que eu quero tratar, não é? E a resposta que eu quero ter. Então, imagina aqui, ó, eu tenho, geralmente a gente vem nesses frascos com ADN 2,5ml, só para a gente fazer preço, tá bom? E o Skin, ele vem aqui com 3ml de Skin. 3ml. Quando eu junto os dois, eu vou ter aqui o total de 5,5ml. Preço do Skin, quanto custa o Skin? 150. O ADN custa 30 reais. Então, eu vou ter um custo total aqui de 180 reais, certo? 180 reais para cada 5,5ml. Vamos fazer essa conta aí, para a gente saber exatamente quanto a gente precisa, quanto que a gente gasta por ml, qual é o custo nosso por ml. Então, se eu pegar 180 e dividir por 5,5ml, eu vou ter um custo ali de 32,72. Vamos arredondar para 33 reais, para ficar mais fácil a conta. Então, cada 1ml dessa nossa mistura vai custar 33 reais. Vamos guardar essa informação para nós? Vamos lá, vamos guardar essa informação e vamos aqui fazer uma conta mais interessante. De contrapartida, olha só. 1ml de Skin isoladamente, ele vai te custar 50 reais. 1ml de Skin mais ADN, ele vai te custar 30 e 3 reais. Já temos uma diferença aqui significativa. 17 reais de diferença que ela passa a ser um pouquinho mais que 30%, eu melhorando a minha rentabilidade em 30%. Aí você pode me perguntar assim, Nilce, quando você vai fazer uma face, quanto que você gasta dessa mistura? Quantos ml? Bom, eu gasto em média de 1 a 1,5ml, certo? Então, se a gente pensar em custo, considerando os 33 reais, eu vou gastar de 33 a... Deixa eu fazer a conta aqui, 33 vezes 1,5ml vai ser igual a... Peraí, fiz a conta errada. Então, 33 vezes 1,5ml vai ser 49,5 reais. Então, eu tenho de custo aqui de 33 a 49,5ml. 33 para 1ml, 1,5ml é 49,5ml. E como que eu faço? Eu trabalho aqui com essas substâncias, sempre com elas isoladas. Não misturo as duas, a não ser que eu vá fazer vários procedimentos de skin no mesmo dia. Aí eu posso sim misturar as duas substâncias, já deixo as duas misturadas no mesmo frasco. E durante aquele dia, se eu consumir lá os 5ml e 1,5ml, ok, sem problema nenhum, tá? Agora, se eu não for fazer tudo num dia, o que eu faço? Eu vou usar uma agulha, vou usar uma seringa. Por exemplo, eu costumo, tem pessoas que gostam mais de usar seringa de 1ml. Eu gosto de, para ter espaço, de usar uma seringa de 3ml. Então, eu vou pegar uma seringa de 3ml, que é aquela que eu utilizo para fazer o procedimento, que eu acho confortável. Vou pegar uma agulha, uma agulha geralmente é de 1,2 por 40, que é aquela agulha com um diâmetro maior, que me facilita a aspiração. Então, eu vou até o ADN, que o ADN é uma substância gelificada, ela é mais espessa. Vou ali e aspiro. Por exemplo, se eu vou fazer 1ml, eu vou lá e vou aspirar 0,5ml de ADN. Descarto aquela agulha, pego uma outra agulha, pode ser de 1,2 por 40 ou pode ser uma de 0,3 por 7. Vou lá no skin com uma nova agulha. Lembra que eu te falei para não contaminar? Então, eu vou com uma nova agulha e a mesma seringa, aspiro aqui mais 0,5ml de skin. Assim, o espaço que eu tenho dentro da seringa, ele vai me servir para promover a homogenização da mistura. Então, olha gente, quando a gente faz essa homogenização da seringa que eu estava te mostrando, você deixa lá 2ml, aí fica espaço suficiente para a gente movimentar o líquido e promover a homogenização. Quando a gente faz isso dentro de um frasco ampoula, por exemplo, digamos que eu vá atender 3, 4 pessoas, eu vou gastar 1,5ml por pessoa, entre 1 e 1,5ml por pessoa, eu consigo, com esses dois frascos, fazer atendimento de 3, 4 pessoas tranquilamente. Aí, eu vou transferir um líquido para o outro frasco, por exemplo. Como eu faço sempre quando eu vou ter esse tipo de atendimento? Eu pego o frasco maior, que geralmente é o frasco do ADN, que é ácido hialurônico mais condroitin. Ele é o frasco maior, tem a substância mais viscosa. Eu aspiro todo o skin desse frasco e transfiro para o frasco do ADN. Ao invés de fazer esse movimento rigoroso aqui, olha, que movimenta demais, cria bolhas e tudo mais, o que eu faço? Eu faço um movimento mais suave, esse movimento mais suave, ou então esse movimento aqui até a homogenização. Às vezes até eu coloco o frasco de cabeça para baixo, para que a substância se misture. Deixo isso daqui até em repouso. Enquanto isso, eu estou conversando com o meu cliente, eu estou fazendo uma anestesia tópica, estou ali tratando com ele. E eu estou deixando aquela substância em repouso, homogenizando. Agora, quando é dentro da seringa, esse movimento aqui, rápido, ele consegue homogenizar muito bem e ter o resultado que a gente deseja. Então, se você não tem essa demanda de cliente, por exemplo, não é um dia que você vai atender 4 ou 5 pessoas com o skin. Então, você faz, ah, vou atender 2. Ok, você faz primeiro essa seringa, vai lá, aspira 0.5 ml de skin, 0.5 ml de ADM, com as agulhas distintas, homogenizo dentro da seringa. Depois, retiro a agulha que eu aspirei, coloco a agulha 0.3 por 13, que é aquela agulha de canhão amarelo, que a gente usa para fazer as aplicações do Skin Buster no rosto da pessoa. Então, essa é a dica aqui e você vai ter uma rentabilidade melhor. Então, se a gente pensar aqui, considere o meu desenho, tá, pessoas? Eu não sou o melhor desenhista do mundo. Então, vamos pensar aqui no rosto. Eu faço esse skin no rosto todo? Não necessariamente no rosto todo. Aqui, ó, esses riscos que eu estou fazendo são as rugas, ok? E, geralmente, a gente tem as regiões de ruga, que elas se estendem pelo organismo. E o que eu faço? Ao invés de distribuir a substância de forma aleatória pelo corpo da pessoa, pela face da pessoa, eu vou exatamente no leito das rugas. Como se eu estivesse tratando ali uma estria. Então, eu venho aqui e vou lá e faço a minha pápula. Ah, quanto que vai numa pápula? Uma pápula, ela tem de 0,05 ml a 0,1 ml, ok? Então, eu, quando eu vou fazer essas pápulas, eu faço uma pápula a cada um centímetro, mais ou menos. Por quê? Como eu estou fazendo uma aplicação intradérmica, ela vai ser uma aplicação que vai ficar entre aderme e epiderme, que vai formar aquela pápulazinha, depois ela vai correr no leito dessa ruga. Olha, ele vai correr. Então, eu faço depósitos pontuais e ele se distribui embaixo da ruga. Olha aqui, fiz esse, fiz esse. Olha, ele vai migrar, vai se encontrar aqui e ele vai fazer o que eu chamo de um lençol. Como se fosse um lençol freático, né? Ele vai fazer um lençol embaixo daquela pele, principalmente nas regiões de imperfeição. Então, eu faço isso, por exemplo, na glabela. Faço isso nas regiões do rosto. Olha aqui, ó. Duas, três pápulas. Aqui, lembrando que a agulha sempre sai do olho. É mais legal quando você faz isso, porque, por segurança... Porque, às vezes, o cliente, ele vai piscar o olho. Ele vai ficar com medo da picada que você está dando e tal. E, dependendo da reação dele, você pode migrar com a agulha para dentro do globo ocular. E acontecer uma intercorrência importante. Então, sempre a agulha para fora. Não é? A gente chega aqui na região nasogeniana, o bigode chinês. Também três pontos, eles são suficientes. Olha aqui nessa região mentoniana, ó. Aqui, ó. Marcas de marionete. Posso fazer aqui, ó. Na prevenção dos códigos de barra. Olha a distribuição dos pontos. Se sobrou substância, aí eu pego a parte da face dela que está mais comprometida. E faço três pontinhos. Isso tudo a gente consegue fazer por volta de 1 a 1,5 ml. A não ser que a pessoa tenha mais rugas. Você pode chegar, no máximo, a 2 ml. Ok? Então, essa é uma sugestão. Assim, essa é a plus. É a que eu faço. É a que eu mais gosto de fazer. Mas aí você pode me falar assim, Nilce. É, para o meu público. É, eu entendi que o Skin Buster é um produto completo. É um produto bacana. Mas, para o meu público, fica muito caro. Porque uma sessão dessa, que eu te mostrei agora, ela tem que custar de 300 a 380 reais. Tá? Porque você vê que a gente descarta a agulha. A gente usa o utensílio. É, você vai ter que fazer uma anestesia tópica. Porque toda vez que a gente faz facial ou capilar, a gente precisa de um anestésico tópico. Que já tem vídeos aí, te explicando como que você faz. Então, você tem todo um aparato e um tempo que é investido nesse tipo de tratamento. Então, não dá para cobrar menos que isso. Ah, não. Mas, eu preciso cobrar o preço convencional de uma sessão de mesoterapia para o meu cliente. O que você pode me sugerir? Eu sei que eu não vou ter todo o arsenal que eu tenho no Skin. Mas, para ter um resultado próximo desse. Então, o que não dá para abrir mão nessa combinação é do ADN. ADN você precisa ter. ADN e aí você vai cair numa situação que é aquela que você vai precisar trabalhar com frascopola e as ampolas. Então, você percebeu que aqui a gente utiliza de 1 a 1,5 ml. Então, ADN, que é o mais caro, você vai ter que usar, você vai poder fracionar do jeito que eu te expliquei, mas as ampolas não. Então, você pode usar aqui ADN, coenzima, que é 10. Se você quiser usar vitamina C, também pode usar, ok? Pode usar vitamina C e você pode usar glucosa amina glicana. Glucosa amina glicana. Ou a gente pode chamar assim também, do GAG. Tá? Essa é a combinação. O que é fracionável aqui? A ampula mais cara, que é a ampula do ADN. Então, eu posso chegar ali, por exemplo, pegar 0,5 ml de ADN, 0,5 ml de coenzima Q10, aqui em ml, tá? Para você não se perder. 0,5 ml de vitamina C, 0,5 ml de GAG. Nossa, Nilce, então. E aí, o que eu faço com essas ampolas que eu abri aqui? Essas ampolas, você vai ter que descartar. Se você não usar tudo no procedimento, se você não tiver pessoas próximas umas das outras para ser atendidas, você vai ter que descartar. A única que você vai conseguir fracionar e usar mais vezes, que está no frasco ampula, vai ser o ADN. As ampolas, abrir uma vez, independente de quantos ou você vai ter que descartar. Aqui você vai ter 2 ml. Ah, Nilce, legal. Posso pegar todas essas ampolas, porque você imagina aqui, ó, que eu vou ter ADN, eu vou ter 2,5 ml. Vitamina C, eu vou ter mais 2 ml. Coenzima Q10, eu vou ter mais 2 ml. Eu tenho o GAG, ah, eu tenho mais 2 ml. Então, aqui, ó, no total, eu vou ter 8 ml e meio de mescla. Se for um daqueles dias de hidratação facial, você pode muito bem fazer toda essa mistura, armazenar em temperatura ambiente, temperatura ambiente é de 15 a 30 graus. O ideal é que ela fique por volta de 20 a 23 de conservação. Ar-condicionado, praticamente todos têm no seu ambiente, tá? Deixa ela e aí eu posso atender, por exemplo, aqui, ó. Se eu usar o mesmo conceito do skin, eu posso, se eu usar de 1 a 1,5 ml, Eu vou atender, aproximadamente, de 7 a 8 pessoas. Se eu quiser, como eu não tenho o skin, aumentar o volume, eu posso usar de 1,5 ml a 2 ml por cliente. Então, aqui, eu vou atender, aproximadamente, 4 clientes, com custo mais inferior. Mas aí, você pode cobrar por sessão de 200 a 250 reais, tá? E aí, você pode me perguntar assim, tá bom, Nilson, eu entendi as duas opções. E aí, eu gostaria que você me desse uma orientação de quantas sessões seria interessante. Sempre que eu falo de facial, eu falo de 3 a 5 sessões, ok? E essas sessões podem ser uma sessão por mês, tá? Ah, Nilson, mas não fica muito espaçada a pessoa vir? Primeiro, que ela vai poder pagar, cada vez que ela vem, ela vai pagar uma sessão, não vai pesar tanto pra ela. Agora, se você quiser fazer alguma coisa mais arrojada, você pode falar pro seu cliente, Bom, então, vamos tratar da sua face como um todo? Eu faço uma limpeza de pele, certo? Na próxima semana, eu faço a hidratação facial, ok? Na outra semana, o que a gente fazer? A gente pode fazer aqui, ó, uma radiofrequência. Radiofrequência, ok? Aí, passa uma semana sem fazer nada. Aí, na outra semana, a gente pode vir com a hidratação facial novamente e outra radiofrequência. E assim, você montar um circuito aqui, ó, limpeza de pele, uma a cada 30 dias ou a 45 dias. Vai depender aí do poder de investimento do seu cliente, a preocupação que ele tem com isso e como que ele compra isso, né? Geralmente, as pessoas acham que tem que fazer uma limpeza de pele uma vez por ano, uma vez a cada seis meses e é difícil de eles investirem em uma limpeza de pele a cada 30 ou 45 dias. Mas, se ele não quiser seguir esse padrão, você pode trabalhar com ele e isso, olha, uma hidratação facial e uma rádio. Então, ele vem duas vezes, uma semana e na outra. Dá um intervalo de uma semana, depois ele vem de novo, hidratação facial e radiofrequência. Nilson, mas se eu fizer uma radiofrequência uma semana depois de ter aplicado a mesoterapia facial, não vou perder a qualidade desses produtos? Não. Por que não? Porque aquela característica eutrófica que a gente dá para substâncias, que a gente dá para substâncias, não, que a substância oferece para o organismo, ela tem um prazo para a pele assimilar isso. E, geralmente, é um tempo relativamente curto. As pápulas, elas desaparecem de duas a três horas, então fica parecendo até que você não aplicou nada. A vida útil dessa substância, como substância propriamente dita, não o efeito que ela promove, não a durabilidade do poder hidratante, mas a substância em si, em contato com a pele, no máximo em dois dias, aquilo vai ser metabolizado, aquilo vai ser utilizado pelo organismo com a sua característica nutricional. Então, a partir de 48 horas, não é mais a substância em si agindo, mas sim os benefícios da substância que foi administrado. Então, você pode fazer a radiofrequência com certeza. Aí, depois que você fez a radiofrequência, você deixar ali 15 dias a pele em repouso, assimilando tudo isso, fica muito fantástico, fica muito bom. Tudo isso que eu te falei a respeito de mesoterapia, você também pode aplicar com micro acolhamento, ok? Ou com aqueles aparelhos de dispensação da droga no local. Tipo o Smart Infusion, que é aquele que funciona como um carimbinho nas superfícies onde eu te mostrei. E aí, o consumo de substância também é menor. Veja o que você gosta mais de trabalhar, se é com a seringa e agulha ou com um roller ou um infusor de drogas. É claro que se você comparar tempo, você gasta menos tempo com um micro agulhamento ou com a infusão. Agora, se você for fazer com seringa e agulha, você vai gastar um pouco mais de tempo, mas você vai ter um custo reduzido. Seringa e agulha custa menos do que um roller ou um infusor. E aí, você coloca na balança e vê qual mais você tem habilidade, qual mais você gosta do resultado. De que forma seu cliente se sente mais confortável. Porque pode ser que um você use melhor o micro agulhamento e o outro a mesoterapia. Isso vai depender também do linear de dor do seu cliente, o quanto ele se sente confortável. Mas as duas técnicas, elas são compatíveis com isso que eu te expliquei. Espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo de hoje. E que isso te ajude no seu dia a dia, na otimização de custos e também na potencialização dos resultados. Um abraço para vocês e até a próxima.